Pessoal, o indicador dessa semana é muito especial, eu resolvi presentear o pessoal aí que vem acompanhando o nosso canal que tá lá no canal do Telegram, nosso canal pequenininho, mas aos pouquinhos as coisas vão crescendo É um indicador muito assertivo, tá? É um operacional que eu aprendi aí com um trade institucional que é o Peraforex, tá? E por mais simples que ele pareça e que seja, quando vocês acompanharam o vídeo aí, vocês vão ver como ele é assertivo Então eu vou deixar o indicador disponível como sempre aí no nosso grupo do Telegram, quem quiser entra lá e pega, tá? Além dos outros materiais que já tem lá, dá uma olhada, o que for de interesse, materiais que a gente adquiriu ao longo da nossa formação de trade que até hoje a gente utiliza, então eu disponibilizei lá, principalmente livros que tem distribuição gratuita aí sem reivindicação de autoria Então, já sabem, né? O indicador dessa semana, pessoal, nada mais é do que esse indicador que tá aqui, ó Só ver o app, canal, tá? É o indicador de ver o app, canal Vou mostrar pra vocês como ele funciona, as configurações direitinho, é só entrar e configurar É esse setup que eu vou mostrar pra vocês, essas configurações é pra Forks, tá, pessoal? Então, pra usar a MB3, né? Vocês precisam testar o indicador antes, né? E ver quais são as configurações adequadas. Esse operacional, como eu já falei, eu aprendi com um trader institucional que eu fiz o curso E eles utilizam muito esse operacional, então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? O indicador chama esse view app canal, tá? View app channel Vamos dar um permitir aqui, como de praxe, né? Nos parâmetros de entrada, vamos ficar atentos Então, ele vem configurado, ó, com o tipo de view app mensal A gente não vai trabalhar a mensal, a gente vai trabalhar a semanal A gente é pequenininho, opera pequeno, então vamos trabalhar dentro da semanal E porque a maioria dos trades de Forks, né? Forks como abre no domingo e só vai fechar na sexta Então a referência é semanal, em vez de ser diária, como aqui na B3, que abre e fecha todos os dias Então a gente muda pra semanal, perfeito? Aqui permanece como tá Falando de cálculo pra o preço de fechamento, né? Tipo de cálculo percentual E o valor pra o nível 1 Esse valor pra o nível 1, a gente vai mudar de 5 pra 0,25%, tá? Então 0,25 0,25, não esquece isso E o valor pra o segundo nível do canal, a gente vai botar 0,50,5 Então 0,50%, perfeito? Perfeito Nas cores, cada um personaliza como achar interessante aí Mas geralmente, aqui ó, pra ver o app linha Eu gosto de utilizar o amarelo, eu já me acostumei com a cor amarela pra ver o app semanal, perfeito? E aqui, fiquem atentos, tá pessoal? A primeira linha de view app, ó, percebam que tá escrito aqui Upper 1, Lower 1, Upper 2, Lower 2 Então, aqui, contando da linha de view app que ele traçar A gente vai ter a view app, o primeiro nível de resistência Então vamos colocar aqui no vermelho, tá? Primeiro nível de resistência Nós vamos botar esse meu laranja aqui desbotado O primeiro nível de suporte Vamos deixar um verde mais claro pra gente distinguir Deixar esse verde mais apagado Ó, o segundo nível seria 0,50% de resistência A partir do app semanal que ele traçar Aper 2 Vamos colocar uma corzinha mais escura aqui Além do laranja, pra gente distinguir nos níveis, tá? Vamos colocar esse vermelho mais escuro Ficou quase igual Vamos botar o focus E pra segunda, o segundo suporte, lá embaixo Vamos deixar esse verde mais escuro Pronto, já dá pra gente distinguir Tá feita a configuração Dá um ok, ele vai plotar no gráfico Eu tô aqui no gráfico do SDK, nos 5 minutos E percebam como esse negócio é assertivo Pessoal, esse aqui é o gráfico da sexta-feira Aqui eu tô com os limites da minha Da abertura do dia, né? Então vejam, né? Na segunda-feira Deixa eu só diminuir aqui Pra vocês verem as linhas, ó Percebam aí que ele traça A viewwap, né? Primeiro nível do suporte 0,25% E mais abaixo, né? 0,50% Acima, o primeiro nível que a gente botou Aquele laranjinha lá 0,25% E mais acima Mais 0,25% De cada um pra outro Dá 0,50%, perfeito? Então eu vou só Melhorar o zoom E dar um tela cheia aqui pra vocês Acompanharem melhor Então, rodando o gráfico, ó Vamos lá Isso aqui foi na sexta-feira Eu pregando Da quinta pra sexta 24 horas Se eu só E aí, ó Percebam que ele já O mercado já abre aqui, ó Dando 0,25% De distanciamento, né? Em relação a viewwap E aí, ó Olha o que o mercado faz Ele faz o primeiro teste lá Cai, né? Dá um rompimentozinho Vai lá Dá um rompimentozinho Vai lá Né? Em seguida Olha o que ele faz Ele vem buscar a viewwap Da semana Que é o preço justo Da semana Isso na sexta-feira É comum em todos os mercados, tá, pessoal? Em todos os mercados Principalmente o mercado de foros Da quinta pra sexta O pessoal já começa A buscar o preço Justo da semana aí O preço foi mais negociado na semana Né? E aí a gente viu Que o preço trabalhou em cima No deslocamento 0,25% Né? Voltando aí, ó A gente continua Observando Ó Preço abre na Praticamente na região Da viewwap semanal Trabalha Vem buscar aqui Uma tentativa Do primeiro toque No primeiro suporte E aí em seguida Olha o que ele faz Né? Quando ele volta Dá um estopado aqui No pessoal Vai buscar lá em cima De novo Na terceira vez Que ele vem buscar Aqui esse suporte Onde ele vai Né? Vai buscar o próximo nível Lá Então Veja como Esse operacional É assertivo Na quarta-feira Tá voltando aqui Quarta-feira Mais ou menos No meio da semana O preço fica trabalhando Na média Dos contratos Da semana Quando ele faz O primeiro toque Aqui na resistência Em cima Em seguida O movimento Que ele faz Ó O pessoal Que faz leitura De pequeno De procession Ó Né? Deixou essa figura Gráfica aqui Em seguida Buscou lado novo Então Tá trabalhando Pra cima A gente vê Né? Que isso aqui Funciona muito forte Como suporte E o espaço De deslocamento Tá aqui Entre Né? O preço Da semana E O primeiro nível De resistência E assim vai Tá pessoal E assim vai É Vejam aqui Ó Na terça-feira Que O deslocamento Ele abre Próximo da Semanal Né? Faz todo sentido Busca o primeiro Nível Romp Bom Busca o segundo Nível Romp Praticamente Aqui ele dá Um terceiro nível Se tivesse Né? A gente consegue Visualizar isso Com o próprio Cossor Incruz aqui E aí Ó Quando ele faz Esse movimento Aqui Deixando praticamente Um fundo Um topo Mais baixo Que o anterior Ele vai buscar Exatamente Olha onde ele vai buscar Ó No final do dia Ele busca O preço Né? Que é justo Pra O dia de negociação Que é VWAP semanal Então pessoal É só fazer O gerenciamento De risco Adequado E trabalhar Ex-níveis Juntamente Com os demais Indicadores Que a gente Já tem Tá? O indicador Vai estar aí No grupo Telegram Como eu já falei Coloquem E a dica que fica Funciona em cima Do mensal Funciona A mesma coisinha O mensal Principalmente Na quarta semana De cada mês A gente pode fazer Essas configurações Aqui Pra ver VWAP mensal E ficar Esperando o preço Se distanciar E buscar O preço Justo do mês Geralmente Na quarta semana É outra operacional Mas vocês já Ficando com esse Raciocínio Aqui Desse operacional Vocês vão Acompanhar bem Entender Como é que funciona E colocar Pra o diário Pra o Semanal E pra o mensal Também Beleza pessoal? Então Abraço a todos Sucesso E até o próximo vídeo